E esses cabocro que foi pescar e a onça tava cuidando, eles de longe, espia só! Rapaz, falar pra vocês, esse bicho aí é bonito! Até brilha, né? Rapaz, e diz que ele estava pescando a poitado, né? Quem pesca sabe como que é. Eles deixam ali tipo uma ancorazinha ali e o barco fica parado ali e eles ficam pescando. E aí eles viam esse negócio deitado num tronco de árvore.